A gente está muito feliz que vocês estão vindo aqui hoje, é um momento muito especial para a gente. É o momento em que a gente abre nossas casas, nossa casa, de uma vez para São Paulo. Então, só para vocês entenderem, eles estão no sexto andar, que é o nosso espaço de eventos. Mas para quem ia conseguir acompanhar, a gente tem o sétimo andar, que é o nosso coworking e a nossa área de inovação. O Chinese Bridge Club de São Paulo é uma casa, é um clube, realmente vai ter aqui uma experiência chinesa. Teremos cursos de mandarim em conjunto com a Chinese Bridge. Então, é um espaço democrático para todos que querem conhecer, que são amantes da cultura e também nessa conexão com a China. Música 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 Música